Que o Brasil não tem muita importância no cenário mundial, sabe, nessa lógica perversa dos conflitos do mundo, mas eu posso te dizer que eu vou me dedicar para ver se encontro um caminho para alguém falar em paz. Eu tive com o chanceler alemão esses dias e ele foi no Brasil. E ele pediu que o senhor enviasse os seus tanques Leopard para ele, não? E eu não quis mandar, porque eu falei, se eu mandar, eu entrei na guerra. Eu falei, se eu mandar as munições que você está pedindo, eu entrei na guerra e eu não quero entrar na guerra, eu quero acabar com a guerra. Eu não quero entrar na guerra, eu quero acabar com a guerra. Esse é o meu dilema e esse é o meu compromisso.